E então aqui vamos fazer a parte da funcionalidade. A harbada a parte da funcionalidade do topo, então vamos fazer a parte da funcionalidade. Para o branch, a parte da funcionalidade da funcionalidade do topo. Como integral nós vamos fazer? O branch é . Ou integral, ou integral, ou integral, ou integral. Então, vamos dar a uma taxa de logarithmo no quadrado. Para isso, vamos dar a resposta. X dx, aqui nós vamos dar a resposta. X logarithmo no quadrado x. Vamos dar a resposta. Vamos dar a resposta. Então, vamos dar a resposta. Então, vamos dar a integral da forma. Vamos dar a u de pão x. No alamos. N она dup alamos. The v, The x tersam. X Logorifun, kvadrat, x no alamos. O halde The u The x geteim o alamos. Vamos tapixar o nosso Então a gente vai fazer o nosso integrar o nosso para o nosso Então a gente vai fazer o nosso para a gente vai fazer o nosso Então a gente vai fazer o nosso Amém, the thing, integral. Bu ifadera biz queira-geixe yazarmos. The logarithm x, aksum logarithm quadrat x. Su sabão, vamos, x-güip aquecer e-bólduik. Porque, aksum x, logarithm x-não, aksum x-não, aksum x-não, aksum x-não. E aksum x-não, aksum x-não, aksum x-não, aksum x-não, u köpajturu v, yani, minus x-não logarithm x, minus, yên, bura iki tazim köpajtmasa, v köpajturu dx. Bu minus, buda, manabu ortadegi minus, плюс bu kitada, integral dx-não logarithm x. Bu integral, nori, manabu ifadera, abaru, koişimiz münkün. O halde, bu ifadera, bu da gedi ki tein dolar da. Tein, birinci integralını özünü yazarımız. Integral, logarithm minus, birinci derecede x-dx, o, minus, manabu ifadera, minus, və minus, baya minus, baya plus bu kitadır, x-taxsın logarithm x, yên, minus, minus, manabu minus, minus bulağıdır, integral, dx-taxsın logarithm x. Manabu ikide integral, kita nöbri geteyim. Portada baya minus bula, isaberdir, norba kitadır. Naticada biz, x-lagarifin x-taxsını hazır bulamız. Agora, o que é o que é o que é? E agora temos fx, integral, logarithm, sinos x, cos x, dx. E agora temos que ler sinos x no tablamento. E agora temos que vergonha, cos x dx, da gênero, dee? E agora temos que vergonha de gênero. E agora temos que vergonha de gênero, integral, logarithm t, x1, dt. E agora menos 2, integral, agar熱amos. Integral logarithm t d t, o integral integral d d t. E a segunda integral é o t t t. A primeira integral é o t t t. Por isso, nós temos integrales de integrales. Por isso, nós temos integrales de integrales. U dup logarithm t t t o namiz. O que é o d u t t o namiz. O que é o t t t t. D t t. dv dit d tên o namus o qual dár v tên t gê tên bulan a branche integral o que eu acho é o mesmo que tên u kê-pai-tê-v t capai-tê-vul lagerifão t minus t gê-vê-táxam tên-e kê-pai-tê-vul bê-rbolan minus integral bê-rbolan 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 xo-xu integral bê-rbolan 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 t gê-rbolan t gê-rbolan t nô ornigê sin x nô yazıb sin x kê-pai-tê-rbolan sin x nô x nô hosok alam x nô e-rbolan xo-xu integral bê-rbolan xo-xu integral Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.